E no nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer uma carne de panela. E para fazer essa carne de panela, nós vamos utilizar a nossa farinha de trigo coamo tradicional e a nossa margarina coamo família. Além disso, meio litro aqui ó, de caldo de carne, cubos de acém, cebola, alho poró, cenoura e molho inglês. Começando então, vou temperar a carne com pimenta, sal e a farinha. Mexer isso aqui muito bem mexido. Vamos pôr na panela para dar uma derretida a nossa margarina coamo tradicional. A carne, dessa maneira com a farinha, além da gente dar uma selada, essa mistura da farinha com a manteiga faz uma base culinária que vai engrossar o nosso molho. Vamos lá então, dourar a carne lentamente, com muita paciência. Até a carne ficar bem douradinha. Bom, já demos uma dourada na carne. Não deixe queimar a farinha hein, tá? Vai mexendo sempre, administra isso aí. O negócio aqui é refogar. E agora nós vamos acrescentar aqui ó, a cebola. O alho poró e a cenoura. E vamos refogar por mais uns 5 minutos, porque refogar é o que dá sabor. Bom, tudo já bem refogado, tá na hora então de colocar o caldo de carne. O molho inglês. Dá uma boa mexida. E vamos cozinhar até que a carne esteja macia e o molho cremoso. E olha só, a carne com a cor bem bonita e o molho bem encorpado. Só jogar o verdinho aqui em cima agora ó. E ó que maravilha. Se a receita é de encher a boca d'água, é momento com sabor de cor.